Eu sou, me verão, posso que, mangurda-ra, chumis-mã, para escondidá-ra. Eu sou, me verão, posso que, mangurda-ra, chumis-mã, para escondidá-ra. Eu sou, me verão. Eu sou, me verão, posso que, mangurda-ra, chumis-mã. Eu sou, me verão. Eu sou, me verão, para escondidá-ra. Eu sou, me verão. 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 Ao rumo de chine, salve chaleve